Música Quero mais uma vez agradecer ao povo do estado do Rio de Janeiro que me reconduziu a essa casa e renovar meu compromisso meu compromisso para um estado mais seguro, inclusivo meu compromisso para vencer a desigualdade, a intolerância para uma construção de uma sociedade justa e solidária Obrigada ao povo do Rio de Janeiro e que venham mais quatro anos Música